Boa noite pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o que é o Nárcio que está assistindo. Seguinte, estou aqui para avisar vocês que todo vídeo a partir de hoje tem dois códigos de 3 dólares escondidos aí totalmente de graça para vocês. O dois primeiro que pegar vai estar ganhando, tem dia que vai sair dois vídeos, tem dia que vai sair um vídeo, então totalmente de graça. Como que funciona, guys? O código ele vai estar escondido, beleza? O código é ele, você vai vir aqui ó, G2A Promocode, ele vai estar escondido em alguma parte do vídeo e esse é o código. Quando você colocar aqui, tem que colocar aqui em cima um código promocional, ele vai te falar que ele vai te dar 3 euros, beleza? E você vai aplicar. Esse daqui que eu peguei é um já usado para mostrar para vocês, beleza? Só que o código no vídeo não vai estar assim, ele vai estar com uma interrogação em alguma letra, beleza? Então você vai ter que achar ele no vídeo e ficar tentando ativar a interrogação letra, número, até você achar o certo, beleza? Para estar utilizando. Os dois primeiros que achar, os dois códigos aí, vai estar ganhando. Eu coloquei a interrogação para dar chance de todo mundo aí, mesmo que entram um pouquinho atrás do vídeo, ter a chance de ganhar. Lembra de deixar o like, se inscrever no canal se puder, se tiver um bom feedback, eu começo a colocar cortes de 10 dólares do vídeo aí para vocês a partir do dia 30, beleza? E lembrando, não tem limite aí, velho. Quanto tiver vídeo aí, esse mês vai ter esses códigos aí. Todo vídeo que sair no canal tem, beleza? Vai ter vídeo que não é de CS que vai ter código escondido. Vai ter vídeo de mira, vai ter vídeo de outros jogos que vai ter código escondido. Então fica de olho aí e bora para o vídeo. Boa sorte a todos. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólares, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito para você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando o meu código PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí para você estar ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou para você estar recebendo o brinde. E se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Para quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insane, site top. Muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá para você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse escrito aqui, ó. Então está esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já comece aprofitando com 5% de bônus. Mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal. Beleza? Abrindo mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia no CS igual.net, guys. E hoje, mano, estou com o objetivo aqui de tirar uma inscrisinha top para o inventário aí, manos. Talvez esse Steam vai ficar com o inventário, talvez eu venha para comprar brinde. Vai depender aí de como vai vir as inscrisas essa semana aí. Estamos gastando bastante com brinde aí para normalizar. A partir de outubro agora os brindes vão estar mais rápidos, mais eficientes aí, beleza? Estou montando um novo sisteminha aí. E assim não vai ter, tipo assim, que esperar na entrega. Praticamente vai ser no mesmo dia aí, beleza? Atualmente eu estou tendo que esperar um pouco, porque além de ser um número muito grande, está tendo muita tentativa de fake. Eu tenho que verificar e esperar o pessoal me responder. Então vai ser um pouco mais rápido, manos. E hoje eu vou tentar tirar uma kill conforme de aqui para o meu inventário, beleza? E, manos, o que eu vou fazer, velho? Eu vou abrir caixa de USP atrás dela. 200 caixas de USP e vamos torcer para mim, cara. É difícil de vir na caixa de USP, é difícil, mas não tem mais a caixa que eu confirmo. Então vamos aqui, velho. 200 caixinhas da... 200 não, ela está 3 dólares, aumentou de preço. Está um pouco mais fácil de vir, então. Vamos abrir aqui... Vai dar, acho que, 55 caixinhas dela, mais ou menos. Vamos abrir tudo aqui, então. E vamos tudo para contrato depois se der ruim. Contrato aí com 13... Com 100 e... Sei lá, mano, 55 USP. 55 vezes 4. Nossa, eu me perdi nas contas agora, hein? Sei quanto isso vai dar. Está sendo 2 dólares para a abertura, bora lá. Vamos ver... Deu ruim. É 3 dólares e 60, vai dar 180. Então vai dar mais ou menos ali uns 65 caixas. Isso mesmo, vamos ver aqui. Deu ruim de novo. Não, pode ser que deu bom. É, deu bom, deu bom, deu bom. Não, deu bom? É, tirando o bônus ali do código amigo, você ganha 40% garantido aí. Vamos dizer que tirando o bônus deu bom isso daí. Deu um profit, beleza? Então está nice. Essa daí deu ruim. Essa daí sem dúvida deu ruim. Eita, 2% o cara ganhou ali. God. Ulf, que é o Overground, profitão, 30 dolinho. Bora lá. Mais 4. Mode 4. Vamos ver... Passa, 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 passa. Não passou, velho. Nossa, se passasse era 70 dólares. Opa, veio uma Buzzings Class, 19 dólares. Pode ser que ele saia um profit no final aqui, cara. Modo rápido está dando sorte essa caixinha. É. Mais ou menos. Mas, cara, se ele não pensar em conta aí que a gente ganha 40% de bônus mais brinde, ali se ele tivesse a 12 vir em 9 é profit, cara. Então, tipo, estamos no profit por enquanto aí. Agora foi prejuízo. É, mais ou menos. Desculpa o latido dos cachorros, pessoal. Eles sempre querem participar do vídeo. Acho que eles querem ser... Abrir caixas. Vamos ver aqui. É... Para a Gwynn. Flashback, flashback, flashback. Hum... Royale Bluey. Regaçada, veterano de guerra. O Bluey Print. Dark Water, 36 dólares. Interessantíssimo. E mais 4 no modo rápido. 2. Deu ruim. E mais 2 no modo rápido. Mano, começamos com 200. Estamos aqui no final com 225. Me surpreendi. Caixinha de USP deu profit pra gente. A gente dropou acima de 10 dólares. Quantas que a gente dropou? Nenhuma, né? Acima de 20... De 10 a 19. De 20 a 19 a gente dropou duas. De 30 dólares a gente dropou uma. E o resto de 2 a 9 a gente dropou um monte. E deu profit aí de 25 dólares. Mais o bônus, mais o 30. Mano, insano, velho. Mas, mano, vou sair no prejuízo? Provavelmente eu vou sair no prejuízo. Não faça esse daqui que eu vou fazer, mano. Mas eu vou fazer contrato com todas essas USPs, cara. Contrato com 65 USPs no CS Bonet. Beleza? Vamos fazer então e vamos ver o que a gente vai conseguir no final, cara. Vamos ver aqui. 20.60. 17 dólares. Tá, até que não foi um prejuízo tão grande. Não, essas mais caras eu vou deixar. Bem, cara, me tá deixando as de 6 também, mas tá indo. 21 dólares e veio pra gente. 17,95. 10 USP é uma USP. E foi uma USP mais barata, então não compensou. Beleza, beleza, beleza. USP, 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 USP. 22,20 para uma USP. 22,12 dólares prejuízo. Podia vir uma QConformed. Seria interessantíssimo esse contrato. 10 USP, uma QConformed. E veio 18 dólares. E veio pra gente uma Glock de 21. Beleza, prefiro USP. Mentira, prefiro a Glock, mas beleza. Mais 10, mais 10 no contrato aí. 20,50 dólares. E veio pra gente 6,9. Foi horrível. E mais USP nos contrato aí. E não tem mais USP barata, então vamos colocar essas duas aqui. 21,38 dólares. E veio pra gente uma M4. Guys, a gente gastou... Aqui a gente tava com 225. Fizemos contratos, contratos e contratos. Terminamos com 181. Cara, deu ruim, mas não deu ruim. Por que pode, amigo, aqui? Se você depositar 160 dólares, 150 ali, você ganha 40%. Você vai estar com os 200 que a gente começou ali. Então, cara, deu ruim, não deu ruim. Se você depositar 130 ali, você vai ter 200. Então, tipo, tamo no Profit de uns 50 dólares, mais o brinde aí que seria... Cara, tá legal. Não tá ruim, não. E temos bastante Skins legais. Todas essas USP geram Skins legais. Então, podemos considerar um Profit aí, cara. Mas nenhuma dessas USP interessa. Vamos ver essa daqui no CSGO Station. Que é uma USP Dark Water. USP Dark Water. Ela custa aqui, no mínimo, 49 a 52 dólares. Ela é muito mais cara do que jeans. 209, 262. 28, 209 reais em dólar da Quantos, mano. Isso daqui dá 39 dólares. Então, ela deve ser isso daqui. Até que ela não vale tanto a pena, não, velho. Ela foi vendida, 2 vendidas hoje. Por 258. Cara, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar essa USP. Vamos tirar essa USP. Vamos ver. Não tem. Mas tem uma que o conforme de 35 dólares. Cara, que o conforme de 35 dólares compensa. Que o conforme de 35 dólares compensa. Vai vir uma Battle Scarred. Não, não compensa. Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar pegar uma kill conforme de melhor aqui. Então, uma kill conforme. Deixa eu colocar a kill aqui. Temos uma kill conforme de 47 dólares. Veterana de guerra bem desgastada. E a field test, ela está 47. Ela custa 51. Cara, vamos tentar pegar essa kill conforme de aqui, velho. A gente não tem nenhuma faca aqui com preço legal. Tem? Eu sempre olho, galera. Porque às vezes aparece umas facas com preço absurdo. Tipo de 48 dólares parece uma faca que já apareceu aqui. Então, aí se a gente ver uma coisa dessa, a gente tem que tentar ganhar. Cara, tem uma faca de 52 dólares, cara. Esse preço está muito bom, mano. Mano, vamos tentar tirar essa faca aqui, na moral mesmo. Essa é difícil, um pouco. Mas não, é impossível. Vamos tentar tirar essa faca aqui, galera. Está com preço muito bom. Sem brincadeira mesmo. Nossa, se vísse com 2 dólares ia ser insano, mano. Tem a chance também de não vir, né, mano. Porque a gente vai tentar só com porcentagem absurda, cara. Tem essa chance também de não vir, cara. Deu 11%. Bora lá. Espero que não demore muito pra vir. Veio? Veio nada, mano. Perdemos mais 11 dólares. Eita, mano. Será que a gente vai acabar ripando? É arriscado, sabe o que eu estou fazendo? É arriscado pra caramba. Mas eu quero essa faca, velho. E veio? E veio, mano. E veio. Mas... 51 dólares. Vou tacar essa faca, peraí. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o csgo.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito, como o PIX, boleto, cartão de crédito e muitos outros, como o Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via PIX. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no csgo.net o melhor site de open case do mundo, utiliza o código AMIGO aí que você já começa profitando em dobro.